Imagina que você perdeu a sua senha do Google. E aí, como que você faz? Existe uma forma, se a sua conta estiver aberta no seu celular, existe uma forma de você criar uma nova senha, e é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Então vamos lá, gente. É muito simples, tá? Então, eu tenho lá minha conta Google, acabei esquecendo. Como que eu faço, então, para recuperar essa conta? O primeiro passo é você entrar lá naquela central de contas. Como que eu entro? Eu entro aqui primeiro no meu Gmail, pode ser no Gmail. Então venho aqui nos meus aplicativos e abro o Gmail, tá? Depois aperto lá na bolinha lá em cima, do lado direito. Depois eu aperto aqui em conta Google. E aí, onde que eu vou? Eu vou aqui em informações pessoais, subo até a parte da senha, vai subindo, subindo, subindo. E vai ter aqui, ó, senha. Tá vendo? Você vai dar um toque em senha, e aqui você vai digitar a nova senha. Então você vai escrever aqui a nova senha que você quer. Então, por exemplo, vou colocar uma senha aqui diferente. Deixa eu escrever uma senha aqui qualquer, tá? Então você foi, ó, digitou a nova senha que você quer, depois aperta aqui embaixo em alterar senha. Aqui tá falando, ó, então essa parte é muito importante. Se a sua conta estiver conectada em vários lugares, por exemplo, no computador, em outro celular e tudo mais, é isso que vai estar falando aqui, ó. Você vai continuar conectado nesses dispositivos, que são todos esses celulares, computadores e tudo mais, tá? E aí você aperta aqui em alterar senha e pronto. A sua senha foi alterada, tá? Então esse é o procedimento. Aí você vai apertar aqui alterar senha e pronto, né? Aqui tá falando que você, que eu já usei essa senha anteriormente. Provavelmente é a mesma senha que eu tô tentando trocar aqui. Mas se for uma senha diferente, já vai trocar automaticamente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus